Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para você que quer ser um auxiliar ou um assistente administrativo. Tenho algumas dicas valiosas para compartilhar com você. Vamos lá! Sejam bem-vindos ao canal Jay e hoje estamos aqui para todos aqueles que desejam se tornar um auxiliar administrativo. Vamos começar falando sobre as principais habilidades necessárias para desempenhar essa função com excelência. Mas antes, eu gostaria de pedir a tua inscrição e o teu like se você é novo ou novo aqui no canal, tá? Se inscreve e acione o sino para não perder as próximas aulas. Toda semana estamos trazendo conteúdo para te ajudar a conquistar o teu primeiro emprego ou retornar ao mercado de trabalho, fechou? Então pode contar conosco que eu garanto que você não vai se arrepender. É, tá bom! Vamos lá! Um auxiliar administrativo precisa ser organizado e ter ótimas habilidades de comunicação. Essa é a primeira dica. É necessário saber gerenciar documentos, manter registros atualizados e responder e-mails e telefonemas com forma eficiente, é claro, né? Além disso, é importante ter conhecimentos básicos em informática. Esse é um dos requisitos que não pode faltar. E você tem que ser capaz de lidar com softwares de produtividade, como planilha e processadores de texto, por exemplo. Ser ágil na digitação e também pode ser um grande diferencial para te ajudar nessa profissão. Agilidade é fundamental. Outro aspecto importante é ter sua postura profissional como auxiliar administrativo. Como auxiliar administrativo, você será o primeiro ponto de contato entre a empresa e os clientes, ou entre a empresa e os outros funcionários. Isso vai depender do setor onde você vai estar atuando. Portanto, então é crucial transmitir uma imagem profissional e cortês. Ser um auxiliar administrativo, como você está observando até aqui, requer muita responsabilidade. Porém, é uma profissão que você precisa ter esses domínios aqui, vamos trazer mais dicas. Mas, é uma profissão que você pode ingressar com apenas um curso na área. E nós temos um curso completo, se você quiser conhecer um curso de auxiliar administrativo, onde você vai aprender não só sobre auxiliar administrativo, assistente administrativo também. E você vai aprender, é um curso completo, onde vai te deixar pronto para o mercado de trabalho. Eu vou deixar aqui na descrição para você conhecer depois dessa aula, tá bom? Então, legal! Continuando, é fundamental ter habilidades interpessoais também, bem desenvolvidas. Um bom relacionamento com colegas de trabalho e superiores pode abrir portas e facilitar a execução de tarefas diárias. Então, essa dica aqui é para aqueles que são um pouco fechados, que só fazem o seu trabalho e não fazem... Podem dizer assim, não vamos dizer amizade, entre aspas, amizade, entre aspas, com os outros colegas de trabalho, com superiores. Você precisa ter habilidades interpessoais, bem desenvolvidas, é fundamental. É você ter um bom relacionamento, né? Quando a gente fala em habilidades interpessoais, é você ter bom relacionamento com colegas de trabalho e também com superiores. É o mais importante ainda, que isso vai poder abrir portas futuras para você. E não podemos esquecer da importância e da capacidade de resolver problemas. Um auxiliar administrativo frequentemente enfrenta desafios e precisa encontrar soluções rápidas e eficientes. Ser proativo e criativo nesses momentos é um diferencial. Nunca esqueça que um auxiliar administrativo é uma engrenagem que faz com que a grande máquina de uma empresa funcione. Eu costumo sempre comparar os auxiliares administrativos como uma engrenagem importante de uma empresa. Ela faz com que as outras peças sempre estejam em movimento. Então você, como auxiliar administrativo, vai precisar de ter todas essas habilidades e as outras que vamos trazer a partir de agora para poder conseguir mandar bem nessa profissão, tá? Agora vamos falar um pouco sobre as possibilidades de formação e capacitação para se tornar um auxiliar administrativo qualificado. As habilidades que você precisa são essas que eu te falei. Se você tem essas habilidades, beleza. Agora o que você precisa para se tornar um auxiliar administrativo? A primeira, uma boa opção é buscar um curso técnico, um curso profissionalizante ou nível superior na área de administração. Essa formação pode agregar conhecimentos específicos e abrir portas a oportunidades melhores. Então você precisa se capacitar e se qualificar para poder conseguir uma vaga nessa área. Outra dica muito importante é que você deve sempre estar atualizado. A área administrativa está em constante evolução. Então é fundamental, é fundamental, se manter informado sobre novas práticas e tecnologias. Nunca esqueça disso. Nunca subestime a importância do trabalho em equipe. Procure construir bons relacionamentos e esteja disposto a ajudar os seus colegas. Nunca queira trabalhar sozinho ainda mais nessa área. É um vacilo muito grande. Agradeço a todos que permaneceram aqui até o final. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever nesse canal para receber mais conteúdos relevantes como esses, ok? E se você quer mais dicas como essas, deixa aqui nos comentários que a gente pode estar trazendo o mais breve possível. Então é isso aí. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau.